Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, mano, vai deixando o teu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho que tem vídeo novo todo dia, meio-dia de NerdHack e de noite tem live, tem vídeo diferente de gameplay, de zoeira, de testes da interwebs e eu aposto que vocês vão curtir, beleza? Então dá aquela moral, aquela força que vocês não vão se arrepender. Hoje a gente tá aqui pra MHZap, legal, né? MHRap tipo Goku Black, prod Sidney Scassio nos beats, mano. Nos beatszinhos, pizzaria, tá um fire sempre, né? Então, voltamos com tudo, né? Então dá aquela força, aquela moral. Segue a gente no Instagram também que lá vocês vão ver muita coisa. Tem reels, shorts, stories, o caralho todo lá que vocês vão ver. Todo dia eu tô postando coisinha. Dito isso, galera, até falei rápido demais aqui, dá uma respirada. Vamos reagir. Botar um headsetzinho aqui, ó. Você tá maluco? Headsetzinho da DAS. Inclusive, cupom Rafa Nunes, 15% de desconto em todos os sites. Não sei se é 15%, agora me confundiu, mas tem cupom de desconto. Pra comprar essa cadeira, pra comprar esse headset que é maravilhoso. Então, fica a dica aí, né? Fica a dica aí, bora pra tela. Já estamos aqui, tirar a musiquinha, musiqueta. E, gente, pelo amor de Deus, vai me seguir no Instagram. Vai lá, vai lá, rapidinho. Arroba Rafa Nunes com SZ no final, SZ. Só bora. Olha. Ó, o beatzinho, o beatzinho. Ó, o beatzinho, o beatzinho. Eu sou aliado, tempo e realizado, com o corpo do gacaroto, mas eu sou machado. Eu sou a justiça, justiça, justiça. Se trocou de corpo com o Goku lá no passado, matou a Titi e o Goten e agora ficou por cima. Eu fui trabalhando na pista com uma nova previsão. O tempo fechou e no céu aviçaram minha aparição. Minha oração de um mês negro, eu fui a extinção de Kaioshin. Anjos e deuses da destruição. Toma liguei, eu confesso. Matou todos os deuses de todas as linhas em todo nível. E o de planer de planer eu quero. Retrociro o número de mortais a zero. Eu já solei o Goku vegetar. Eles correram só de me enfrentar. Mano, o beatzinho top, hein? Toma black e come, 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 come. O Deus amassa, quem é de verdade vacilão. Sincronia, imortalidade, toma rajadão. Nessas super esferas do dragão. Eu tenho success e me chamam de vilão. Mas eu sou vilão. Como usa contra um deus erguer a mão. Minha lâmina vai atravessar seu pulmão. Caminho pelo fogo, eu sou a escuridão. Humanos, essa rajada de que não é black, black, black. Que o início do plano zero mortais come. Vocês são pro das todres e por isso apodré. Super saia de rosê não tem quem souber. Saia de blutomba no tete a tete. No tete a tete. Repara nesse drip preto, fala que na estrada. Invade no seu alias, o trap real. É o beatzinho pesado, hein? Mas eu sou a divindade. Eu sou a justiça, justiça divina. Faz o track, se fuge como um gato assustado. E rumo a passada. Enquanto a bomba eu elimino o tabi. Prezibida, raça, seu lugar é embaixo dos meus pés. Erga sua cabeça enquanto eu falo com você. Vem com adjuvante, aperitivo, é o que tu és. Você só entenderá quando o poder de um deus aparecer. O seu último dia na terra vai acontecer. Eu vi a mãe rastejando pronta pra morrer. Eu vi a mãe rastejando pronta pra morrer. Presente e a fusão que deixa perdido o céu. No arnaldo o tempo é a relíquia do chefe. Caralho, moleque. Prepara nesse drip preto, fala que na estrada. Invade no seu alias, o tempo e a realidade. O corpo do son Goku, mas eu sou a divindade. Eu sou a justiça, justiça divina. E deixa o original encurralado, enquanto grita perfurado. Pelo que da minha hora é sombrio. Bu, 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 bu. É o black, é o black, é o black. Caraca, moleque, incrível. Gente do céu. Pera aí, começou outra? Não, não, não. Gente do céu. O negócio foi realmente incrível. Assim, curti. Uma vibe mais pesadona. Eu achei pesadão, tá ligado? Uma vibe mais pesada. Uma vibe mais legal, sombria. O Goku Black, né? O Goku Black é do mal. O personagem do mal recebe aquele abafamento, né? Então, gente, foi muito top. E Mega Rap, Sidney, a gente sabe que é sucesso, né? Não tem nem o que falar. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, ativa o sininho. Na moral, tem vídeo aqui todo dia. A gente tá voltando com tudo, como eu falei. E, gente, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes. Tem Reels, Short Stories e Master Plus e Caralha 4 que vocês vão estar curtindo. Então, gente, muito obrigado que a gente chegou até aqui. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.